Olá pessoal, vamos aí resolver mais uma questão do Enem. Acompanhe a leitura. Em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaços de lazer, reivindicaram à Prefeitura Municipal a construção de uma praça. A Prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato retangular, devido às características técnicas do terreno. Uma praça no formato retangular, lembra até um campo de futebol? Que legal, muito bem. Restrições de natureza orçamentária impõem que sejam gastos no máximo, 180 metros de tela para cercar a praça. A Prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medidas dos terrenos disponíveis para a construção da praça. Terreno 1, 55 metros por 45 metros. Terreno 2, 55 metros por 55 metros. Terreno 3, 60 metros por 30 metros. Terreno 4, 70 metros por 20 metros. Terreno 5, 95 metros por 85 metros. Para optar pelo terreno de maior área que atenda às restrições impostas pela Prefeitura, os moradores deverão escolher o terreno 1, 2, 3, 4 ou 5. Olha só, ele tem que atender às restrições impostas pela Prefeitura. Qual é a restrição imposta pela Prefeitura? Restrições de natureza orçamentária impõem que sejam gastos no máximo, 180 metros de tela para cercar a praça. Então, essa é a minha restrição. 180 metros de tela para cercar a praça. Então, eu tenho que obedecer isso. Eu preparei uma tabelinha para facilitar a nossa vida. Nessa tabelinha, eu coloquei a medida dos terrenos em metros, aliás, do lado dos terrenos em metro. Aqui, o perímetro e a área. Por que o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, se eu posso usar no máximo 180 metros de cerca, eu preciso saber a soma de todos os lados desse meu terreno para saber o tamanho, para ver se ele obedece a essa regra de no máximo 180 metros de cerca. E por que eu tenho que saber a área? Porque ele quer que a gente opte pelo terreno de maior área. Muito bem, é um terreno retangular. Então, eu vou desenhar um retangulo aqui embaixo. Então, por exemplo, primeiro terreno, 55 por 45. O que isso significa? Que eu tenho um lado, o lado maior medindo 55 centímetros, o lado menor medindo 45 centímetros. E os outros dois lados do retângulo? Olha só, é só você copiar as medidas. Ok? Então, vamos lá. Como é que eu vou calcular o perímetro? É só eu fazer 55 mais 55 mais 45 mais 45, que é igual a 200 metros. Opa! 200 metros é maior do que 180. Então, o terreno 1 não poderá ser utilizado. Então, eu não vou nem perder tempo calculando a área. Muito bem, vamos ao terreno 2. O terreno é 55 por 55. Então, na verdade, é um quadrado. Um quadrado tem quatro lados iguais. Ok? Então, se eu fizer 55 vezes 4, eu encontro o valor do perímetro. Ou, eu posso somar 55 mais 55 mais 55 mais 55, que é igual a 220, que também é maior do que 180. Então, eu nem vou perder tempo de calcular a área desse terreno, porque é maior do que 180 perímetros. E a prefeitura só autorizou terrenos com até 180 metros de perímetro para poder cercá-los. Muito bem. Vamos ver o nosso terceiro terreno. 60 por 30. Então, vamos lá. Vou vir aqui no meu desenho e vou colocar as minhas medidas. Eu tenho aqui 60 por 30. Este lado também mede 60, que também mede 30, certo? Como é que eu vou calcular o perímetro, a soma de todos os lados? 60 mais 60, mais 30, mais 30, que é igual a 180. 60, bateu na trave. Muito bem. Na questão do tamanho do terreno, para colocar a cerca, ele está dentro. Agora, vamos calcular a área. Como é que calculamos a área de um retângulo? Base vezes altura, 60 vezes 30, que é igual a 1.800 metros quadrados. Muito bem. E agora, vamos ao nosso próximo terreno. O terreno de número 4. Qual é a medida do terreno de número 4? Olha só. 70 por 20. Vou marcar aqui. 70 por 20. Vou marcar aqui as minhas medidas. Como é que eu vou calcular o perímetro? Perímetro, a soma de todos os lados. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer 70 mais 70, mais 20, mais 20, que é igual a 180. 70, na trave de novo. Então, esse terreno está valendo para a gente. Como é que eu calculo a área? Base vezes altura. Então, vai ficar 70 vezes 20. 70 vezes 20 é igual a 1.400. Opa! Beleza! E agora, nós vamos para o nosso último terreno. Nosso último terreno é bem grande. Ele mede 95 por 85. Então, a primeira coisa é calcular o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, é só fazer 95 mais 95 mais 85 mais 85. Nós vamos chegar em um perímetro de 360 metros, que é muito maior do que os 180 metros que a prefeitura falou que tinha dinheiro para cercar. Então, o terreno 5 já era. Então, pessoal, o que é que falta para a gente fazer? Vamos voltar lá na questão e olhar o que ele está perguntando mesmo? Então, vamos lá. Para optar pelo terreno de maior área, que atenda as restrições impostas pela prefeitura. Os moradores deverão escolher o terreno... O terreno 3 e o terreno 4 estão dentro da restrição da prefeitura. Ela quer saber qual é o terreno de maior área. O terreno de maior área é o terreno número 3, porque a área é igual a 1.800 metros quadrados. Então, você vai vir aqui e marcar a alternativa C como correta, ok? Um grande abraço e até a próxima videoaula. Fui!